Manhã de sol no céu Lústria do chão Traz a tudo meu cargo No olhar ao céu Arroz de pós de sol Pós de farol Menina e gasolina São as linhas de uma mão Engasgam em garrafamento atroz É uma troca do carrasco Que remédio? Consciência, minha pobre consciência Como assim, hein? Passa, é Que a rua acelere e fica 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 Morte de um que não sei Morte de um que não sei Morte de um que não sei E no rádio Futebol E no rádio Futebol Outra canção que não vim Outra canção que não vim E passa a praça em paz Moste de um que não sei Se a rua acelera Nem ficar atrás sem vir Pou, 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 Pou Uma moto na avenida quo Vejo eu Vê o sol Mude e dão Uma morta na avenida tal Vejo eu Vê o sol Mude e dão 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 Mude e dão